Olá pessoal do YouTube, estamos de volta aí com o meu amigo Diego Pinto, irmão do Douglas, que também é Pinto, um dia eles vão virar a gala Ah não, não tá passando Não vira mais, isso é mais difícil Não, não chega lá Pessoal, estamos aí de volta com mais música, com o nosso contando e cantando calça, no outro vídeo já ficaram sabendo um pouco da história do Diego O Diego em conjunto nunca tocou, a não ser com nós ali, grupo identidade Mais nos festivais mesmo, a gente sempre tocou Os festivais e as aniversárias e festas por casa Coisa boa, é a gurizada lá de muitos capões que te acompanham lá Ah sim, mandar um abraço lá para os amigos lá de muitos capões, né? E aqui de vacaria também, né? Fala o nome dos artistas lá, que lá tem os músicos também lá Lá tem os quantos artistas Muitos que é pouco, perdão, né? Mas assim não, brincadeiras à parte, tem que mandar um abraço para os amigos lá Que estão nos assistindo aí E aqui também de Macaria, né? Que a gente também reside aqui em Macaria, mora aqui Então a gente tem muita amizade também aqui em Macaria Então um abraço aí para todos que nos assistem aí E mais uma vez aí, um prazer aqui estar com o amigo Jefferson aí Vamos de Zé Mendes agora Vamos lá Zé Mendes teve uma história também Com a mulher mais linda do mundo O nome da música é Mulher Feia Mas é só o nome É só o nome Não, não é Vocês vão ver, a música explica bem certinho como é que ela era lá na Mulher Feia Tinha pouca É, bem pouca Tinha muito de horrível Pai Filho Espírito Santo Cruz credo Virgem Maria Quando vi essa mulher Era o que todos diziam A criança vai chorar Os grandes ficavam sérios Com certeza essa fantasma Escapou do cemitério Os vizinhos me diziam que fizeram algum feitiço Era louco ou tava cego quando casou-se com esse lixo Eu entendi que eu perdi E já queria ter lei Que vim que o amor é cego E eu nunca lhe achei feio Ela pesava trinta quilo, um metro e noventa de altura Calçava 44 Tinha um olho furado Era careca e ranquela O nariz era volteado e a boca era uma janela Era trouxa das orelhas e não podia usar brinco Porque ficou defeitosa na revolução de trinta e cinco O que ela tinha de bonito Um palmo e meio de pescoço Um cento e oitenta berro E um papo de três caroços Um dia nós se agarremos e deu uma baita numa pauleira A mareia caminando A mareia caminando e eu remeti lá pra fronteira Diz que lá era seu marido Se casaram por contrato Três dias dorme com ela Três dias dorme no mato Três dias dorme com ela Três dias dorme no mato E aí, ó Viu que bonita a China, velho? Eu só não entendi porque o nome é Mulher Feira É Não entendi Podia ser Podia ser outro nome Quem gravou a música é Bicho do Mato Foi o Mano Lima Mas então tá pessoal Se gostou do vídeo Se divertiu Deixa aquele like Você que não é inscrito Deixa o like também Se inscreve no canal Ativa o sininho Acompanha a nós aí Que tem muita música pra nós trazer Principalmente Essas músicas antigas Que estão fora dos calendários Das rádios Hoje, né? Hoje em dia Se toca muita música E repetidamente Troca o programa E as músicas As minhas linhas Essa aí pra ser bem zero Eu nem conheci Acho que nem a outra Essa você só encontra aqui A gente tá buscando aí pra Reviver essas músicas mais antigas Tem música divertida Tem música engraçada Tem música com história Tem letras muito bonitas aí Que a gente quer trazer também pra vocês Mas não esqueçam pessoal Daquele abraço